O ex-deputado estadual de Santa Catarina e ex-vereador de Florianópolis está sob investigação do Ministério Público do Estado. Pessoas que receberam abrigo na casa dele o acusam de abuso sexual. Nas últimas três décadas, Nilson Nelson Machado, o Duduco, abrigou mais de 70 crianças e adolescentes carentes na própria casa. Um projeto social que rendeu fama e reconhecimento ao ex-deputado estadual e ex-vereador de Florianópolis por duas vezes. Nós tivemos acesso com exclusividade a um processo que hoje está com o Ministério Público. O material contém depoimentos de pessoas que afirmam ter sofrido diversos tipos de abusos cometidos por Duduco. Este rapaz morou lá dos 8 aos 22 anos. Ele tocava nas partes íntimas, esse no quarto dele. Foi uma vez só ou foram várias vezes? Não, várias vezes. Muitas vezes. Ele tratava dessa forma, como se fosse um companheiro dele. Este outro jovem diz que era obrigado a praticar atos sexuais com Duduco em troca de um prato de comida. Estavam indo no quarto para mim, para ver se eu estava com fome, ele trancava a porta no quarto, me levava para a cama, tirava a roupa e fez a força. Segundo as denúncias, as meninas também sofriam maus tratos. A primeira denúncia oficial contra Duduco foi feita aqui nesta delegacia há mais de 4 anos. Mas somente duas semanas atrás, o inquérito chegou às mãos da promotoria. Por enquanto, o Ministério Público diz que não vai se pronunciar sobre as denúncias. A advogada que representa as vítimas diz que houve demora nas investigações. A primeira vez que eu fui no Ministério Público, a pessoa que me atendeu, a recepcionista, falou Ah, mais uma denúncia sobre o Duduco, então é uma coisa corriqueira. Este vídeo foi gravado com uma câmera escondida. Nele, o ex-deputado diz que sofre de um tipo de fraqueza e admite que se envolveu com menores. Nós omitimos os nomes desses menores. Na gravação, que tem 30 minutos, ele não esclarece exatamente que tipo de envolvimento tinha com os menores citados. As autoridades policiais do Estado já pediram a apreensão de mídias de computador, fotos, câmeras fotográficas, memórias e outros materiais que comprovem as denúncias. Ao falar com a nossa equipe, o ex-deputado afirmou que as acusações são inteiramente falsas e que foram feitas por pessoas com quem teve desentendimentos. O que eu vejo é apenas uma briga de família. Alguns que do passado, que vieram por esse desentendimento comigo com as suas esposas, se revoltaram. As esposas, por brigas familiares comigo, resolveram dizer besteira na justiça. O senhor nunca teve relacionamento com internos do abrigo? Absolutamente, mesmo porque não é abrigo. Lá é uma casa onde uma pessoa como eu adoto crianças. Lá não é abrigo. Lá é feito tudo muito de coração. E eu estou à disposição da justiça. Eu clamo pela justiça. Eu quero isso mesmo. Que a justiça me chame o mais rápido possível. É mentira. Mentira. Verdun? Vai, meu mãe.